Olá, boa tarde, eu sou Mara Kenupi e estamos no ar com o governo agora. O grupo de hackers preso na terça-feira sob acusação de invadir o celular do ministro da Justiça. Sérgio Moro também atacou aparelhos celulares utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Justiça informou que o presidente já foi comunicado. A Polícia Federal vem aprofundando as investigações para descobrir a extensão dos ataques criminosos e já sabe que os celulares de até mil autoridades foram hackeados pela quadrilha. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda na capital do Amazonas. Ao lado do governador Wilson Lima, ele visitou o colégio da Polícia Militar do Amazonas e encontrou com alunos premiados na Olimpíada Internacional de Matemática, que ocorreu na semana passada no Japão. O presidente lembrou que investir em educação é também garantir bons professores em sala de aula. A educação realmente liberta. Investir na educação não são apenas recursos como alguns pregam por aí. Investir na educação é dar meios para que o professor possa exercer a sua autoridade em sala de aula e, dessa forma, poder fazer com que os alunos realmente aprendam. E o exemplo disso está mais do que claro aqui. Numa difícil Olimpíada da Matemática, no Japão, vocês foram os nossos heróis. E o presidente participa daqui a pouco de uma reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, a superintendência da Zona Franca de Manaus. Em pauta, a análise de projetos que prevê investimentos superiores a 650 milhões de reais e podem gerar 4 mil empregos nos próximos três anos. O Brasil não é só praia e sol. O turismo de negócios vem crescendo no país. Do Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago tem as informações. O turismo de negócios cresceu no país 14,7% no primeiro semestre deste ano no Brasil. Os dados são da AbraCorp, a Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas. Os gastos destes turistas passaram de 4 bilhões e 850 milhões nos seis primeiros meses de 2018 para 5 bilhões e 570 milhões de janeiro a junho deste ano. O Brasil, de acordo com a Associação Internacional de Congressos e Convenções, é o principal destino latino-americano para a realização de congressos e eventos corporativos e está na 17ª posição no mundo como o mais procurado pelos executivos para a realização de eventos desse tipo. E um estudo do Ministério do Turismo mostra que os estrangeiros que vêm ao Brasil a negócios gastam 33,4% a mais do que as pessoas que vêm a lazer. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.